O Arraiá todo chorou de tristeza e emoção O dia que se casou Maria Rosa do Sertão Era coisa combinada desde o tempo de criança Dela se casar com Zico da Fazenda Barramança E entre muitos pretendentes que pediram a sua mão Tava o Chico Cascavel, homem ruim de coração Vendo seus prantos falhados, sem um pingo de esperança Cascavel, homem marvado, pensou logo na vingança Na igrejinha do Arraiá, na hora do casamento Quando o padre perguntou, tem algum impedimento Só dois tiros respondeu, no meio de dois traléus Cascavel, balhou os noivos e sumiu na confusão E o padre ajoelhando, chorava que nem criança Pegando as mãos dos mortos, colocou as alianças Quando ele se levantou, tava tudo terminado O Zico e Maria Rosa, antes Deus tava casado Ele é vestido de preto, ela de grinal de véu Se casaram aqui na terra, pra ir morar lá no céu Tantos anos se gostaram, para ter tão triste sorte Viver sorteiro na vida, pra ser casado na morte E agora no cemitério, tendo as campas empareadas Em cima de cada uma, uma roseira plantada As roseiras se juntaram, com seus ramos entrelaçados Parecia o mar dos dois, num longo abraço apertado